Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Você começa a assistir o programa às 18 e vai até 18h30, mais ou menos, que é o horário que nós terminamos o nosso programa. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, você clica no site da TVE, ali onde diz TVE ao vivo e você assiste em qualquer lugar da cidade que estiver. Você vai assistir o programa ao vivo. Esse programa responde a todas as perguntas sobre dúvidas que vocês tenham sobre direito, qualquer um dos nossos direitos, tanto de segunda até sexta-feira. Podem perguntar sobre qualquer um assunto que não haverá problema nenhum. Nós vamos responder a todas as perguntas. Hoje nós vamos tratar de direito comercial. Eu tenho o prazer de receber aqui o João Batista Costórios Duarte, que é diretor executivo do Grupo Fortos. Boa noite, João. Tudo bem? Olá, Machado. Tudo bem? Também é uma saudação aos nossos telespectadores. É uma satisfação novamente estar aqui no programa. Hoje, João, nós vamos tratar sobre mercado de trabalho. E mercado de trabalho é uma coisa realmente complicada hoje em dia. São 14 milhões de desempregados praticamente, não é? Sim. Temos um número muito grande de pessoas procurando trabalho e também temos uma retomada da economia. A expectativa do PIB para esse ano é de 5% e a gente vê uma movimentação de abertura de vagas nos últimos 60 dias. Então, a gente tem, por um lado, empresas com vagas em aberto, com dificuldade de preencher e temos profissionais que estão procurando oportunidade e estão com dificuldade de achar uma vaga. Então, a gente está falando no programa hoje sobre como a gente pode estar ajudando a pessoa que está procurando trabalho e como a empresa também de achar o candidato certo. A pergunta que eu tenho aqui é da dona Mariana, que mora em Nova Prata. Tem uma loja de roupas que está indo muito bem e estou pensando em abrir uma filial na cidade de vizinha, mas estou com dificuldades de encontrar pessoas e de manter a equipe atual. O que eu posso fazer, João? É a pergunta da senhora lá de Nova Prata. Obrigado, dona Mariana, pela pergunta. Hoje temos muitos empresários que acabam, às vezes, optando, deixam de crescer por não conseguirem montar uma equipe, de achar o profissional certo e também de manter esses profissionais. Então, esse problema que a senhora Mariana relata é uma dificuldade de muitas empresas, que tem essa dificuldade de achar a pessoa certa e, às vezes, a pessoa deixa até de abrir uma filial, de expandir por essa dificuldade. No seu caso, no caso da senhora Mariana, o que a gente pode recomendar, eu acho que quando tem uma dificuldade, a gente tem que reconhecer que a gente não sabe tudo, né, Machado? De ter que encontrar um profissional, um consultor da ADH, uma empresa de recrutamento e seleção, né, para auxiliá-la nesse processo, né, porque, às vezes, a senhora Mariana deve ser uma ótima empresária, uma pessoa que sabe vender bem, né, que consegue encontrar as roupas, né, que mais vendem, né, mas achar as pessoas certas, encontrar, identificar elas é um pouco também que requer um pouco de paciência e de conhecimento. Então, a gente recomenda para a senhora Mariana que ela, uma das alternativas para ela é achar uma empresa, uma consultora que vá auxiliá-la. O SEBRAE, geralmente, opera com até 50% de subsídio, né, então, porque realmente é um processo que requer um pouco mais de tempo e conhecimento. A pergunta agora vem da cidade de Cachoeirinha, o senhor Francisco é quem nos manda. Ele diz o seguinte, eu sou desempregado em busca de uma nova oportunidade de trabalho e tenho experiência na área de administrativa e comercial, mas, apesar disso, estou com dificuldade de achar uma oportunidade. E daí, João, o que eu tenho para dizer lá para Cachoeirinha? Olá, senhor Francisco, obrigado pela pergunta, né, também parabéns por ter, sabe, esse conhecimento, essa experiência em duas áreas distintas, né, a área administrativa e a área comercial. Então, como sugestão para o senhor Francisco, que eu peço o seguinte, que geralmente, quando a pessoa tem duas experiências, assim, dois conhecimentos em áreas distintas, é muito comum a pessoa fazer um currículo único e mandar para as vagas, tanto nas vagas administrativas quanto nas vagas comerciais. O que a gente recomenda é que ele separe num currículo, faça um currículo para as vagas da área administrativa e coloque ali as experiências da vaga administrativa, os cursos da área administrativa que ele tem e mande, se informe um currículo específico e ele faça um outro currículo para comercial com as experiências da área comercial que ele teve e com os cursos da área comercial que ele realizou. Então, a gente sugere isso para facilitar a empresa, a pessoa que está fazendo a seleção, ela consegue identificar mais facilmente essa experiência que ele tem na área administrativa, se é a vaga administrativa ou o conhecimento dele na área comercial, se for uma vaga para a área comercial. Então, a nossa dica, professor Francisco, é que ele faça dois currículos segregando as experiências e os cursos realizados. Agora, tem a pergunta que vem da cidade de Alvorado, é da dona Daniela. E ela diz o seguinte, a nossa distribuidora de medicamentos está crescendo, em especial após o início da pandemia. Precisamos ampliar a nossa equipe, recebo um grande número de currículos para as nossas vagas, mas muitos fora do perfil. Terá alguma sugestão para nos passar? Tem alguma sugestão para a dona Daniela, João? Olá, senhora Daniela, obrigado pela pergunta e parabéns pelo crescimento da sua empresa, né? Apesar da economia estar retomando, nem todo mundo está no movimento de crescimento, né? Então, parabéns. Então, é um problema muito comum, né? E tem uma forma de auxiliar na solução. A gente vê muitas divulgações de vagas, mas com muito poucas informações. E como são poucas informações que são dadas aos candidatos, muitos candidatos fora da área de interesse da vaga, junto com os pré-requisitos, acabam enviando currículos. Então, uma coisa, algo que nós sugerimos é que a senhora Daniela, é que ela, na hora da divulgação dessa vaga, nas redes sociais ou em outros lugares, né? E que ela faça, por exemplo, é importante informar o salário, né? Porque as pessoas que daqui a pouco estão buscando uma remuneração maior, já não se candidatam para essa vaga, né? E também, quanto mais informações que ela colocar, tipo, que tem experiência, certo, na venda de medicamentos, por exemplo, né? Que ela pede alguma formação específica. Então, isso é fundamental. Essa dica, com essa dica, ela já vai eliminar muitos candidatos que vão estar fora. Claro que ela ainda vai receber currículos de pessoas fora do perfil, mas numa quantidade muito menor. Agora temos uma pergunta aqui de Porto Alegre mesmo. É do senhor Lucas, que mora aqui conosco, mora aqui pertinho. A loja de aparelhos eletrônicos que gerencia está com 12 colaboradores, mas a rotatividade de pessoas está muito alta. Onde será que estamos errando? Ele quer saber, o senhor Lucas, aqui de Porto Alegre. Onde é que eles estão errando, João? Obrigado, Lucio, o senhor Lucas, pela pergunta, né? Machado, uma coisa que o empresário tem que entender é que o sucesso da empresa sempre vai passar pelas pessoas. Mesmo a indústria, ela vai precisar de pessoas para ajustar as máquinas, para operacionalizar as máquinas. Numa empresa que vende equipamentos, né? Então, vai precisar de vendedores, de pessoas do administrativo, do financeiro. Então, o sucesso de uma empresa vai passar por pessoas. Então, as pessoas têm que entender que ela tem que investir um tempo, e daqui a pouco algum tipo de recurso, para que ela mantenha esse ativo, né? E tenha melhores resultados, que são sempre através das pessoas. Então, nesse caso do senhor Lucas, que está com um problema de rotatividade na empresa, né? A gente passa algumas sugestões. Uma delas é fazer uma pesquisa de mercado, talvez com as empresas do mesmo segmento, do mesmo bairro, do mesmo porte, para ver se a remuneração que ele está ofertando está de acordo com o mercado. Verificar essa questão do salário e também a questão dos benefícios, para ver se ele está pagando uma remuneração de acordo com o mercado. A segunda sugestão que a gente dá é entender os motivos do porquê que as pessoas estão saindo. Então, a gente recomenda que se faça uma entrevista de desligamento, ou aplicação de um pequeno questionário, em que a pessoa coloque ali os motivos que levaram ela a sair. Ela faz uma pequena avaliação da empresa, e a gente entende um pouquinho o que pode estar levando as pessoas a sair da empresa. Que isso pode ser remuneração, pode ser benefícios, mas pode ser outras questões. Também, uma outra sugestão, a empresa faz muita coisa boa, ela tem muitos outros benefícios indiretos. Então, a gente sugere também que a empresa faça um programa de endomarketing, um marketing para dentro da empresa, destacando aquilo que ela faz bem, e que outros benefícios que ela faz para a empresa, que não são aqueles facilmente perceptíveis. E também, como uma outra alternativa, eu também, daqui a pouco, procurar a ajuda de um profissional, que vai estar auxiliando na implantação dessas sugestões que eu estou passando aqui. João, nós vamos fazer o seguinte, como nós temos um espaço agora, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho mesmo. É só o tempo de você tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito comercial. Estou conversando aqui com o João Custódio, que é diretor executivo do Grupo Fortus. Lembrando a vocês que esse programa está sendo transmitido via internet, por isso o João está lá no escritório dele, e eu estou aqui no meu escritório. E nós estamos tratando hoje de mercado de trabalho, que não está fácil no Brasil. Nós temos praticamente 14 milhões de desempregados. Então, isso é uma coisa realmente que assusta um pouco as pessoas. Mas o João está dando algumas dicas para que vocês consigam o emprego de vocês. Lembrando a vocês que as perguntas podem ser encaminhadas através desse endereço que eu vou colocar aí na tela. Vocês podem mandar as perguntas através do nosso e-mail, ou então através do nosso WhatsApp. Sempre que vocês quiserem, podem perguntar para a gente. A próxima pergunta, João, é do Marcos, que mora na cidade de Lajeado. Ele diz o seguinte, Estou participando de um processo seletivo e tenho uma entrevista para a semana que vem. No entanto, avaliei melhor e concluí que vou desistir, pois tenho que trabalhar aos finais de semana. Simplesmente não compareço ou tenho que avisar que não irei. O que o Marcos faz, João? Olá, seu Marcos. Obrigado pela pergunta. Machado, hoje o número de pessoas que não comparecem às entrevistas agendadas não raras vezes chegam a 50%. As pessoas agendam a entrevista, a empresa ou a agência se prepara para receber aquele candidato, para fazer entrevista, muitas hoje pela própria internet, e temos aí uma variação de 30 a 50 pessoas que não comparecem. Então, para o Marcos é importante, se não tem problema nenhum, ele realmente avaliou melhor e entendeu que essa oportunidade não se encaixa com os objetivos dele. Daqui a pouco ele tem filhos pequenos, gostaria de se dedicar um pouco aos filhos no final de semana, à esposa. Então, é importante que tudo certo, não tem problema de repente avaliar e desistir da vaga. O que a gente recomenda, nesse caso, é que ligue para a empresa, para a área de RH, e informe. Olha, agradeço a oportunidade, mas avaliei melhor, e essa questão de trabalhar os finais de semana não vai se encaixar dentro dos meus objetivos. Às vezes, ele informar isso, ele pode ser ofertado uma outra vaga para ele, ou simplesmente a empresa já não aguarda, não aguarda na hora da entrevista. Por que é importante também avisar? Porque isso mostra profissionalismo, mostra respeito, e muitas empresas e agências, eles bloqueiam esse candidato para futuras vagas. Então, pode ser que, nesse momento, essa vaga não atender as expectativas dele, mas podem surgir outras vagas na mesma empresa ou na mesma agência. Agora, se ele não comunica, simplesmente a empresa ou a agência pode não chamá-lo novamente para uma outra oportunidade. Então, por isso que eu, dentre esses motivos, eu destaco a necessidade dele avisar o não comparecimento. A pergunta agora é da dona Anitta, ela mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ela diz o seguinte, quando contrata um profissional, sinta uma falta de engajamento das demais lideranças da empresa, ou até mesmo uma torcida para a pessoa dar certo. Há algo que ela possa fazer? Pergunta a dona Anitta. Pelo que eu entendi, obrigado, dona Anitta, pela pergunta, que eu entendi, é que ela sente uma falta de engajamento das pessoas para que aqui recepcione aquele candidato e dê certo. As pessoas apoiam a chegar dessa pessoa, recepciona ela bem e ajudem ela no dia a dia para poder desempenhar bem a sua atividade. E que ela fala daqui a pouco que essas pessoas, as lideranças, não estão apoiando ela nesse processo de integração. Isso é muito comum, né? O que a gente sugere é que se faça, e muitas empresas estão fazendo isso, principalmente as grandes empresas, o que eu sugiro? Que a senhora Anitta, ela chame essas lideranças para participar do processo de seleção, que elas participem das entrevistas. Daqui a pouco, numa fase ou em fases diferentes, mas que essas pessoas participem, porque elas vão ser, elas vão tomar a decisão junto e serão corresponsáveis pela contratação desse profissional. E dessa maneira, você vai pegar o comprometimento dessas lideranças. Isso vai facilitar, além de ter mais pessoas pensando e auxiliando na seleção do profissional correto, também as pessoas vão pegar esse comprometimento para que tudo dê certo. E vão apoiar um pouco mais essa pessoa nesse processo de integração. Bom, João, deixa eu lhe fazer uma pergunta agora aqui que me veio na cabeça e que eu sinto pelas minhas andanças aí, por todos os empregos que eu já passei e procurei, o que acontece muito é que essas pessoas às vezes ficam nervosas na hora da entrevista, porque a entrevista não é bem direcionada, sei lá o que acontece. Mas, como é que pode ser resolvido isso, João? Como é que as pessoas podem chegar para uma entrevista? Bom, o nervosismo é normal, né, Machado? O importante é tu controlar esse nervosismo, né? Porque é normal, a gente vai num processo de seleção e a gente sempre fica um pouco tenso, a gente não sabe o que vai ser nos perguntado, né? Uma das dicas que eu dou, né, é que a pessoa investigue mais, procure conhecer um pouco mais sobre a empresa, né? Isso vai ser uma forma de você se preparar melhor para aquela entrevista. E você estando mais preparado, isso de alguma maneira já vai tranquilizar um pouco, né, e vai auxiliar nesse controle do nervosismo. A pergunta agora vem da cidade de Viamão e quem nos manda a pergunta é o senhor Luciano. Ele diz o seguinte, o RH da empresa que atua necessita de perfil profissional sênior, porém o salário é mais para júnior. E ele quer saber como ele resolve essa questão, João. Olá, Luciano, obrigado pela pergunta, né? Isso também é uma coisa comum que aparece aqui na empresa, né? A empresa está com dificuldade de achar o profissional e o primeiro ponto que a gente fala é que a gente quer entrevistar o cliente e conhecer um pouquinho mais das necessidades da vaga e dos pré-requisitos necessários para preencher essa vaga. Se os pré-requisitos são de uma pessoa sênior, a gente trabalha para orientá-la que não tem como contratar um profissional sênior, experiente, formado, pagando o júnior. Nós vamos ter dificuldades muito grandes para achar esse profissional e se acharmos um profissional sênior que aceite um valor de auxiliar, provavelmente se a pessoa vai ficar por um tempo na empresa e vai gerar rotatividade. Então é importante que a remuneração esteja de acordo com os pré-requisitos da vaga, com o perfil da vaga. Então daqui a pouco o senhor Luciano está com essa dificuldade lá, ele vai ter que ajustar um pouquinho, vai ter que diminuir talvez um pouco as exigências dessa vaga, os pré-requisitos para ficar mais alinhado com a disponibilidade e a capacidade de investimento da empresa, de pagamento desse salário. ou ela vai ter que aumentar um pouco o salário ou vai ter que ajustar um pouquinho os pré-requisitos para se enquadrar. Senão ela não vai achar a pessoa e se achar vai ter um problema logo adiante de rotatividade. A pergunta agora é da dona Shirley, ela mora aqui em Porto Alegre também e ela diz o seguinte, opa que fugiu aqui, está aqui, estamos com dificuldade para encontrar no mercado um supervisor comercial e estou cotando com agências de emprego para nos auxiliar, não sei qual o tipo de empresa que eu devo procurar, diz a dona Shirley. Olá, senhora Shirley, também agradeço a sua pergunta. Bom, o mercado de consultorias, de recrutamento de seleção, também de agências que a gente fala, tem dois tipos, tem aquela agência que é mais especializada na contratação de vagas mais operacionais, em que o processo de seleção é mais simplificado, e tem aquelas consultorias que são mais habituadas a trabalhar com o cargo de liderança, no seu caso, só comentou, supervisor, gerente, diretor, e nessas consultorias o processo de seleção é um pouquinho mais longo, um pouquinho mais elaborado, com aplicação de testes, com aplicação de testes de perfis comportamentais. Então, para essa vaga que é uma vaga de liderança, que é uma vaga um pouco mais estratégica para a sua empresa, a gente orienta que a senhora procura aquelas agências que estão mais habituadas a processo de seleção para esse tipo de perfil, e que só vai ter mais um resultado mais de acordo com as suas necessidades. A pergunta agora é do senhor André de Eldorado do Sul. A minha experiência profissional, diz o senhor André, é na área administrativa, mas gostaria de mudar para a área comercial. como posso proceder para fazer essa virada de chave, diz o senhor André aqui. Olá, senhor André, obrigado pela pergunta, parabéns pela coragem, porque a gente tem nesse processo de mudança, sempre requer um pouco de coragem e também de planejamento. Esse processo todo de mudança tem que ser bem planejado. Como o primeiro passo para essa mudança diária, o importante é primeiramente se preparando, estudando, participando de cursos, seminários, palestras, leitura de livros. Então, esse é o primeiro passo, essa preparação de conhecimento para essa virada de chave, como o senhor comentou. O segundo ponto também é até uma pequena reserva financeira, porque se você está hoje numa atividade, já é sênior nessa área administrativa, por exemplo, já tem uma certa sênioridade, domina a área, quando você vai mudar de área, você vai começar do início, então você vai começar como júnior, e às vezes nessa mudança, está começando uma nova atividade, você vai ter uma remuneração menor, então é importante também fazer uma reserva financeira para que as pessoas não tenham problemas financeiros depois nessa mudança, então é isso que a gente recomenda, então tem primeiramente uma preparação, um planejamento, uma capacitação, e também a gente sugere que daqui a pouco compartilhe esse seu desejo na empresa que você está trabalhando hoje, para daqui a pouco fazer uma mudança na mesma empresa, então vai ter ganhos também internos, e talvez uma manutenção do seu nível salarial, então essas são as nossas sugestões do senhor André de Adorado. João Custódio, João Batista Custódio Duarte, diretor executivo do Grupo Fortos, muito obrigado pela sua participação, olha, no momento em que existem quase 14 milhões de desempregados, a sua colaboração é extremamente importante, volto sempre João. Muito obrigado Machado, é uma satisfação muito grande participar do programa, muito obrigado. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui, 6 horas da tarde, eu estarei presente para mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, e até lá. Tchau.